Vai ter muito brega bom hoje, o Zé do Brega tá aqui pra tocar muita música legal pra você, brega, forró, arrocha, tem? Tem tudo, tem tudo? Oh, beleza Bom demais, bom demais, vamos de música pra galera Eita que é bom demais, bom demais Tá chegando a hora da sua partida, eu vou ficar sozinho aqui Eu não gosto de assistir despedida com alguém que eu tô rando, indo pra longe de mim Eu não gosto de assistir despedida com alguém que eu tô rando, indo pra longe de mim Ela pega o ônibus às quatro horas da manhã, eu não sei o que será de mim A minha casa vai ficar tão vazia, eu vou chorar a noite e dia, a falta de você aqui A minha casa vai ficar tão vazia, eu vou chorar a noite e dia, a falta de você aqui Você vai embora, pra bem longe de mim Você vai partir, me deixando aqui E o que me resta é chorar Por você, meu bem Você vai embora, amor Pra Zandaré Tem um boteco na TV, menino, tá apenas só começando Bora compartilhar, gente Bora compartilhar aí Você vai embora, pra bem longe Você vai embora, pra bem longe E você não vem Você vai embora, amor Pra Zandaré Você vai embora, pra Zandaré Eita, meu irmão, bebê Caciasse, vamos beber Caciasse, vai sexta-feira, menino Para Francisco de cá Bora embora, bora embora O tempo que nós vivemos não volta mais O que passou, passou, ficou pra trás Tempos bons e ruins Passaram Só a palavra de Cristo não passa Só a palavra de Cristo não passa Nesta vida Nesta vida tudo é passageiro Nós não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente e vencer Amanhã não pertence a mim e nem a você Amanhã não pertence a mim e nem a você Vamos viver a vida E esquecer o que passou Vamos ser realistas Vamos viver novo amor A vida foi feita de rosa E foi feita pra viver Vamos seguir em frente E amanhã não saberei nem você Nesta vida tudo é passageiro Nesta vida tudo é passageiro Olha pra trás Olhar pra trás Temos que seguir em frente e vencer Temos que seguir em frente e vencer Amanhã não pertence a mim e nem a você Amanhã não pertence a mim e nem a você Amanhã não pertence a mim e nem a você E passou, vamos ser real Vamos viver com o amor A vida foi feita de rosas E foi feita pra viver Vamos olhar pra frente E amanhã não saber nem você Vamos olhar pra frente E aí, coisinho, coisinho, coisinho Vamos lá Vamos ver de partida aí Vamos ver de partida aí Vamos ver de partida Levei pra um hotel de luxo Pra nós fazer amor Mais dias depois Margarida 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 Saí de Goiá Palsia Margarida 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 Meu amor Margarida 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 Margarita Esse aqui tá com 3 milhões Bora Eeeh Eu quero é beber João Anegui Eu quero esquecer Um alguém Que tanto me fez Sofrer Caçom Reserva uma mesa E vem me atender Reserva beber Pra beber Não se preocupe comigo E o que eu vou lhe dizer Caçom Sente a mesa E beba comigo Hoje eu tô amadurado Precisando de um homem amigo Caçom Não fale o nome dela Perto de mim Eu vou beber Apaixonado por ela Por ela Por ela Por ela Por favor Para Vanessa Pereira Não fale o nome dela Caçom Serva minha mesa Traga cerveja Traga um uísque também E coloque minha mesa A próxima câmera A próxima câmera diretor O Zé Dubreca A Zé Dubreca Arrebentando aí No Boteco Boteco na TV Quase não sai O Boteco pegou as toro Menino A Zé Dubreca Caçom Não fale o nome dela Traga cerveja Traga cerveja Traga um uísque também E coloque minha mesa Caçom Sirva minha mesa Não se aburreza Traga um uísque também E obrigado Pela sua gentileza Eita menino Que hoje eu sou daqui bem mojo Certeza O sol nasceu A noite se foi Mais uma vez estou aqui Sem o teu amor Mais uma vez estou aqui Sem o teu calor Olho Para a cama Só vejo O seu cobertor Olho Para as paredes Da sua foto Que você deixou Olho Em nossa cama Só vejo Só vejo Será que não vai Não vai Enquanto isso eu estou aqui Esperando Você chegar Que sofreu por amor Quem sofreu pro amor, hoje tá nascado Ei, rapaz, hoje a mulher me paga Você fugiu de mim Você fez assim, você mudou demais Todo seu defeito Me feriu no bem E me passou a matar Todo seu defeito Me feriu no bem E me passou a matar E começou a beber E começou a fumar E até se meter Hoje quer voltar Louca pra mim Quem não te quer sorrir Hoje quer voltar Louca pra mim Quem não te quer sorrir Oh, vai embora Vai embora Tudo é amor Vai não, não vai, pelo amor de Deus Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor É isso aí, gente É muito demais A galera tá compartilhando aí Descendo o like Já já a gente vai estar com mais sucesso Com o Zé do Brega Depois dos play Começa a ativar O Rupo Dingerir Show Pode fazer uma sequência boa aí Bora, bim Bora pra ver a caixa Saúde Hoje é sete da feira Dia de vocês Tomar aquela geladora de passão E dançar aquele bregão Um conto de fada Com um capinteiro Joginho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Marinha da terra E eu tinha certeza Que nada era pra ela Mas eu tinha certeza Que nada era pra ela Mas onde ela se foi Sem nada saber E logo quando viu Como ele foi Se eu fosse capinteiro E você princesa Eu com dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se eu lhe amaria E com todos carinho Contigo casaria Música Música Beleza, beleza Vamos dar aqui um abraço pra galera aqui em Cluboura Chama aí, chama aí Fala pro Zé do Brega Mandar um alô pra mim, é o Júnior Júnior Pio, aqui em São Paulo Júnior e o Pio, em São Paulo Alô Júnior, Júnior Pio, aquele abraço especial Na galera de São Paulo aí, viu Logo, logo a gente vai estar por aí Fazendo show aí pra vocês A galera do Youtube aí, se inscrevam no meu canal Vizendo o Brega Oficial, tá bom Dia dos Pais A Méspede dos Pais é grande live Às sete à noite Diretamente dos estúdios Levi Sonharte Juntamente com a Claudiana Barras, tá bom Tomei a saideira na calça Mas acabou, mas jogado tava só o carro E o caminhão do lixo me levou Peguei o display da mão do fichador Me reescrevi no moro de sinal, amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, eu queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Pra me fazer amor e não amar ninguém Pra me fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Você me disse que não gosta dele Está com ele sem amor Mas eu te amo, você sabe disso Você também já me falou Eu não consigo entender Eu gosto de você Você de mim Então por que fazer assim Lá que esse cara amou E vem correndo só pra mim Pra mim Ah, se ele te deixasse E eu te encontrasse por aí Ah, sim Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim, amor Pra mim Você me disse que não gosta dele Está com ele sem amor Está com ele sem amor Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim, amor Pra mim Eita Eu gosto de você Eu gosto de vaquejado É a minha profissão É roubo E meu cavalo Depois eu grito Depois eu grito pro povo Eu gosto da profissão Depois eu gosto do povo Eu amo minha própria cama Chega o final de semana Chega o final de semana Pouco as corridas Derrubar o boi na faixa É a minha profissão Depois eu grito pro povo Ganhei a premiação Depois eu grito pro povo Ganhei a premiação Reboi Reboi As corridas de morão Reboi Reboi Eu jogo esse boi no chão Reboi 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 As corridas de morão Reboi Reboi Respeito o meu alabar Mais no acerto Mais no acerto Eu nunca imaginei, nem de longe eu pensei E outra vez me apaixonar Mas quando avistei você Me enganhou com seu olhar Seu jeito de menina, seu sorriso fascina Não tem como explicar Oh, sei dizer que eu amei Com a sua boca eu beijei Pra sempre eu quero te amar Ela é tudo, é a luz do meu viver Eu sou feliz, sou feliz por te querer Mas ela é tudo, é a luz do meu viver Eu sou feliz, sou feliz por te querer Eu sou feliz por te querer Já são quatro da manhã Quero dar uma mão especial pra Salão Silva Ligadinho com nós Já é de novo, parece que eu estou só Tá não conseguindo Pensando em você Vem, 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 vem pra mesa Eu sinto, vem, 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 eu tô apaixonado por você Vem, 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 O, 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 onde? O, 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 onde? O, o, onde? Eu já não aguento mais esta quarentena Até os capítulos já estou descendo Eu já não aguento mais ficar em casa Deus me ajuda a atravessar esta caminhada Agradecemos médicos de estar na linha de frente Com essa pandemia, trabalhando diariamente Agradecemos médicos de estar na linha de frente Com essa pandemia, sou meu desobrito médico Jesus você é o doutor, os médicos dos médicos Jesus você tem a cruz, é o remédio Eita, boa demais! Edubrega aí rebentando a tua música boa Como não lembrar teus beijos Esse seu cabelo preto Pai, que saudade do teu cheiro Acenderam os meus desejos Nossa noite tão bonita Isso me marcou Você era minha vida Em você eu tinha paz Eu era tão feliz 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 Acalmava minha casa Uma noite tão perfeita Eu era tão feliz Pra amar quem a gente quer Quem entregou o seu coração Então eu te beijos Pra ser, pra sempre teu Pra ser, pra sempre teu Um abraço, Costela Produção Embraer do Piauí Ligadinho com nós Valeu, Costela Pra ser, pra sempre teu Pra ser, pra sempre teu Deus e anos levaram meu primo Ligadinho com Lourdes da Trindade Um abraço Pra ser, pra sempre teu Denise Viana Um abraço também pra Denise Viana Gilson Souza Um abraço também Gilson Souza Vamos fazer o pedido da Mariana Vamos aí Vamos com os comerciais, diretor Jardinho com a sala Sentindo nós aí Obrigado lá de perto do Piauí Julimar Pereira Everton Reis Valdezinha com a aldeia Como é maravilhoso De chamar de mar Deixa o carnaço pra cá Mãe Minha heroína Mãe Mãe Já vai não, já já vai voltando Já já, sai daí não Rápido de rua Chama Vai Viana Confera aí Joaquim Confera aí Chama ninguém Chama ninguém Chama ninguém Ó Pesada de gacas Quanto eu já perdi A terra estou sobrando A minha net do ar E assim parece Nada está faltando Tá faltando Só o amor pra mim Eu vou querendo alguém pra dividir Pode já se vir Um bom baqueira Se a luz do amor e ser o dozeiro Tá faltando Só o amor pra mim Eu vou querendo alguém pra dividir Pode já se vir Um bom baqueira Se a luz do amor e ser o dozeiro Chama ninguém Vamos lá 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 Rápido de gacas Tantas cabeças ligadas que as mãos eu já pedi As terras estão sofradas, a união é de glória Quem vê assim, nada não está faltando Tá faltando, dá um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Quando já eu morro pra ter Um grande amor em seu desejo Tá faltando, dá um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra te vir Quando já se viu um bom vaqueiro Se é um dois amor em seu dois herdeiro Eu tô querendo alguém pra te vir 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 Um abraço pra vocês Eu tô querendo alguém pra te vir 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 Aí eu venha a cara assim Ai... Bara, neguinho 2 pra lá, e 5 pra cá vai Alô Zé do Branco, come! Eita! Cavapô do Banho! Eita! Chama o Cleo, chama o Cleo! Caraca o Cleo! Eita, rapaz! Oh, Zé! Toca um vaquejado pra nós, Zé! O negócio tá bom, opa! Cansei! Mas a setador cansou, viu? Mandar logo um alôzinho pra galera de Diwan! Se não não dá tempo, né? A gente tá chegando no finalzinho do programa, viu, gente? Maquejada, vamos tocar uma maquejada pra cabeça. Ele cerrava uma maquejada, ele cerrava uma maquejada. Ele foi mais eu lá em Pajú do Flor, quando ele tirava um de dentro da corda, saltava dois trens por outro lado. O pessoal tava tão doido, foi verdade. E ele não dava conta, não. O pessoal querendo sair com a pandemia, e o povo fica louco. Mas não tem como segurar. Ele diz, rapaz, é, quando eu salto um lago, eu passo por outro lado. Deixa entrar, deixa eu tirar a porta. Vamos fazer essa aqui, vai sair muita cachaça, viu, na pandemia, vai acabar. Tchau, tchau, tchau. Tem certo prega aí, coloca o que eu quero aqui. Garçom, traz mais uma cerveja, que hoje eu quero é curtir. Tem certo prega aí, coloca o que eu quero. Para o meu parceiro João Lima, Daniela e Riana, ligadinho com nós. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Acompanhando a TVC do Sul. Todos nós estamos ser humanos, não tem ninguém melhor do que ninguém. Samo todos iguais. Essa é nova. Samo todos iguais. Para o meu parceiro Fabrício Alves, ligadinho com o Marijão, Valdir, Henrique, Valmoura, o cheiro, minhas filhas, Lária Alice, que ela já dizia na questão, ligadinho com nós. É mentira, é mentira. Se você errou, eu errei. Se você chorou, eu chorei, mas eu chorei. Se você pisou na bola, eu seizei. Se você deslizou, eu deslizei. Eu vacilei. Valeu, gente, obrigado pelo carinho de vocês. Fico, Deus. Um bom final de semana que Deus for três a cada um de vocês. Se pude, gente, se pude. Não se capoeira não. Quero mandar uma lua também para a Rita Sobreira e a galerinha que acompanha nós pelo YouTube. Beleza. Sacamos mais outro? Chama, Zé, chama, eu estou gostando também. O neguinho está gostando. fazer o pedido da Mariolanda. Mãe, boa, mãe, como é maravilhoso o chamar de mamãe. Para o Início dos Santos. Mãe, meus Início estão bem ligadinho com nós. Minha rei herosinha Para o meu pai Josué e a mãe Malena e a diva santa do meu irmão. Você é a minha vida. Foi você que sofreu para eu viver. Foi você que me viu nascer. Mas foi você. Foi você que me deu a luz. Foi você que pediu a Jesus. Foi você que me deu a luz. Foi você que me deu a luz. Oh mãe, oh mãe, oh minha mãe, oh mãe, oh mãe. Eu te amo mano, oh mano, oh mano Vou me amar, oh mano, oh mano Eu te amo mano Minha mulher anda reclamando Porque eu bebo assim Ela bebe muito mais Escondida de mim Ela bebe muito mais Escondida de mim Ela me tranca em casa E vai beber com os novinhos dos bás Querendo namorar Ela diz que é casada, carente E vai pra roupa, bebê Abraçar os apais Ela reclamar Abraçar os apais Abraçar os apais Ela é capaz Essa é do Roberto Rocha Ela sai poupa, bebê Não sabe a hora que vai voltar Mas eu já falei pra os amigos Que ela vai engravidar Mas meu amor Ela já morreu Mesmo assim eu te amo O corpo é real E vai andar do Roberto Rocha Eu te amo Ei,先 do Weis Lo que não vem Em mim Não vai Igreja Eu te amo IhAN Eu te amo D мі Deus